Seu amor é sempre lindo Aperte o play, não pare de curtir a cena Amor, te chamar assim é bom demais O arco-íris enfeita a nossa cena Você é tudo aquilo que me encanta Somos metades que se completam Me olhem sempre como da primeira vez Vamos marcar a nossa história Flores no altar, venção no altar A mais linda cena do nosso amor Flores no altar, venção no altar O dia perfeito nos alcançou Flores no altar, venção no altar A mais linda cena do nosso amor Flores no altar, venção no altar O dia perfeito nos alcançou Flores no altar, venção no altar O dia perfeito nos alcançou